E matei mais um isquevinho ali na rodovia Por que Liminha? Porque a galera começou a chamar aquela última casa que eu entrei ali Tem um computador vermelho ali, a galera começou a falar que era a casa do Liminha, que era o PC do Liminha Que o Liminha tinha ganhado o PC do Fallen, um negócio assim, o PC era vermelho também, sei lá, é uma história assim, mano Aí a galera começou a falar o PC do Liminha, daí virou a vila do Liminha, essa vila aqui que eu lutei Eu tenho uns pau bravo de Bitcoin embaixo da casa quebrada com um pira ao lado da extração de skev Ao lado da extração de skev Ao lado da extração de skev Ao lado da casa quebrada Ah, é o... é ali na... é uma casa que tem um... Esqueci o nome A casa tem o Hayden Stash Propano pra gente pegar aquele... Aquele bagulho pra extrair na coisa Só falta 14 agora Ah, esse aqui vende pra velha Esse aqui eu vendo depois Esse aqui depois eu guardo pra velha Vendo depois Vende agora pra velha Ah, o leitinho a gente leva Ah, me dá leitinho Leitinho aqui a gente leva Compro aqui minhas balas Ah, eu só consigo sair vivo da Lighthouse assim, tá ligado? Nessas partidas mais toscas Mangueirão já caiu o preço Já tá 60k Hum... Tugo A broba A broba tá quanto? A broba também já tá caindo de preço Cavalinho Combustível sólido Combustível sólido Ah, conseguiu completar a missão aqui do reconhecimento Nice Reconhecimento terminada Ai, deixa eu tirar a seringa aqui antes que eu esqueça Missão amostras Finalizada Delícia Ganhar mais uma caixa de munição God Aí a dica que eu dou, rapaziada É quando você ganhar assim de missão Uma caixa de munição Aí o que que você faz? Vende ela Por quê? Porque no mercado a caixa de munição é 460 mil Eu posso vir aqui no mecânico E comprar A caixa dele por 180, tá ligado? Aí Comprei minha caixa de munição Essa aqui Eu vou vender pros trouxas Que ainda não tem nível E que paga 450 mil Numa caixa de munição 300 mil de lucro Mais barato é trocar ela? Não é mais barato Porque é duas termites A termite tá 100k Aqui, ó Duas termite E duas pólvora verde Termite tá 88 Ou seja Você vai pagar 200k E ali na compra Eu pago cento e pouco, né? Cento e oitenta e duas Cento e oitenta e dois mil A troca fica mais barata Só que mais pra frente, só Cabo militar Cabo militar Cabo militar Mesmo preço da velha Deixa eu dar uma limpada Aqui nesse inventário E vender as coisas aqui pra velha Isso aqui também Porcaria Luz e massa Luz e mamãe Tinha uns munição Merda aqui Cadê? War Mage Fedorenta Vende essa merda Essa arma Fedorenta Vende Tpz Vende Essa bala hippie Se não me engano É cara no mercado Os cara gosta de jogar com ela CA58 Pode de vala Não gosto Ah, se bem que é CA58 Talvez seja divertido Né mano? Vamos deixar esse CA58 aqui A gente vai jogar com ela mais tarde Ah, fontezinha Tá muito barata Não vou vender agora não Fonte chega a 60k Daqui a pouco no mercado Ops Quase que eu boto por 150 mil Ah, era essa munição que eu ia vender 199,998 Minha munchinizada Relé também tava caro 35,999 Minhas lâmpas 21,999 Ah, ainda tô selecionando aqui Animal 21, 1, 1 Deixa eu ver essas balas aqui no mercado 980 cada uma Lose my side Lose my mind All right Nothing is fine Deixa eu ver se resetou o PC Keeper Resetou Já comprou mais Minha munição de M4 Ah, vamos dar aquela limpada Vamos organizar a casa aqui, né mano Olha um nojeiro isso aqui Updola Updola Voodoo aqui Isso aqui na caixa de carregador Caixa de carregador Caixa de carregador Caixa de carregador Voodoo ali Caixa de carregador Munição 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 Caixa médica Caixa médica Caixa médica Caixa de comida Caixa de comida Caixa de comida Caixa de comida Caixa médica Caixa médica Isso aqui aqui Munição 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 Isso aqui aqui Caixa Dog Tag Caixa Médica Munição Isso aqui é pra vender Caixa de Arma Granada Caixa Médica Dinheiro lá em cima Munição, isso aqui é pra vender Munição então só que aqui caixa de granada caixa de granada caixa de granada isso aqui caixa tic caixa tic caixa tic caixa tic caixa tic vem disso aqui vem disso aqui ó guardou guardou essa água aqui ae voltamos a ter um inventário decente coisa linda não deixa eu pegar meus dinheiro aqui minha recompensa é um coral de zinho um oclinho e 180 mil de dinheiros mais e do peacekeeper já peguei a recompensa já pegar meus dinheiros ae fizemos mais um milhãozinho aí vendido tudo o górdia aqui eu já vou comprar minhas momex minhas mascrinhas aí gosto que fique assim e gg reparar esse colete fedorento vai ficar igual essa merda e bora achar o vertex bora achar nosso vertex e nosso vpx espera aí tem alguma coisa aqui no esconderijo terminou é muito bom estar aqui ouvindo uma música boa com você tamo junto para que as máscaras para o boneco ficar estiloso e a máscara ajuda também na no disfarce vai craftamos nosso propital na verdade tinha que craftar medicamento aqui né mano tinha que botar medicamento para craftar por causa da missão do crisis colocar no favoritos quando a crisis abri vai ter um monte de coisa minha caixa de escreve ou meu filtro de ar só falta cinco horas god tinha que fazer academia mas tô com preguiça caramba tô com preguiça fazer academia até no jogo que ponto eu chegamos senhor motorista gordo é foda aqui ó para quem pergunta porque a máscara ó tá vendo assim é o boneco sem máscara imagina esse boneco dentro de uma moita dentro da moita que que vai aparecer só essa carona dele tá ligado brilhando no meio da moita se você tiver num lugar mais escuro por exemplo você vai olhar para o lugar lá que vai estar escurinho você só vai ver a carona dele brilhando aí que que você faz bota uma mascarazinha aí o boneco vai estar dentro da moita ó só vai estar os olhinhos aqui entendeu espota bem menos quando você está num num lugar escuro pá e também o boneco fica mais estiloso né botou um óculos aqui então a lá ó aí fica menos brilhoso ainda aí o ideal é sempre você usar um capacete preto entendeu se você for usar o capacete também que daí fica mais stealth ainda na burgão mas você nunca fica campeão na moita eu sei mas é que eu acho bonito também isso que importa deixa eu ver aqui só quantos faltam aqui dessa missão aqui velho sete preciso matar sete vagabundo ali hoje eu matei um cara na moita só dava para ver a careca e o cano da arma para fora da moita mas você viu você viu ele pelo cano ou pela cara o que que chamou mais atenção dele o que que te atraiu nele foi a cara munição o cano sempre chama mais atenção binóia tão com um tiro de mozinho nesses óculos é então o óculos ele é o nível de armadura dele é 1 tá ligado só que ele tem chance de ricochete aí chance de ricochete não importa a armadura né a bala só ricocheteia então existe a possibilidade mínima ué o que que tem munição mano é porque eu to 40 e 28 aqui é porque eu nem tenho mais munição são umas mulas né velho o binóia tancou dois tiros no óculos numa raid só um em cada olho um em cada olho o cara deve ter ficado puto hein imagina você dá um tiro na cara do do maluco ricocheteia no óculos você morre daí pra ele até é verdade é hora o óculos binóia deu tiro com os óculos agora daqui a pouco binóia parou a bala com a boca Os caras toda hora estão aumentando Para que isso aqui é Vertex e VPX? Para a missão do mecânico e do Peacekeeper O Vertex é o mais importante, mano Porque com o Vertex A gente vai entregar a missão do Peacekeeper E vai abrir a missão de paz da ONU Que tem que matar a Skeve vestido de papai Smurf em todos os mapas Aí eu podia estar fazendo outras coisas e matando a Skeve Já com o uniformezinho, entendeu? Aí já combava as missões O VPX do mecânico não é tão importante a gente achar Porque tem uma missão de matar o Sturman de Sniper Que a recompensa é um VPX E essa missão eu sou obrigado a fazer de qualquer forma para o Kappa Então O VPX, querendo ou não, a gente vai conseguir já A prioridade é só o Vertex mesmo Binóia matou 4 de uma vez na Granada E depois a Granada explodiu Caramba Sr. B. Eu vi Valeu pelo Prime Valeu pelo segundo mês, hein, mano Boa noite Tá bem, graças a Deus Tá bem, tá bonito Sensual Vai ser modelo ele, eu acho, mano Puxou a beleza do pai, né A foto que a gente tirou dele ontem Que eu tava mandando pra família Eu só vejo aqui no PC Vê se não Vê se não tem Vê se não tem pinta de modelo Internacional Olha aí Muito bonito, né, mano Nariz do pai Só que é bonito Já tá ensinando ele a programar em Java Ah, Alanzinho Valeu pelo décimo mês aí, Alanzinho Fedorento E o Dixie Valeu, Dixie Aumenta o som dessa música, please Mano Não sei Aqui, ó A música era tão fedorenta Que eu nem Eu nem pausei ela, tá ligado Eu já Esquipei a música E dei pause na música seguinte Pra não ter que escutar a música de novo É a tua lata, pois é O pessoal tava zoando a Carol Falando que Que o menino puxou o branco do olho dela Aqui que é o respaldo do Bitcoin Aqui na caixa E aqui do lado, aqui onde nasceu um cavalo, né Que o menino tava falando mais cedo Pô, será que vai nascer um skev na moita Agora Tem outro? Ah, mas esse nasceu meio Nasceu meio esquisito Estou meio esquisito Até aí O que é isso? Eu quero achar o Vertex, mano, eu quero achar um Vertex, mano Não nasceu nenhum esquervinho na rua ainda para a gente matar Eu quero achar o Vertex Não escuto o barulho de madeira A porta já está aberta Gostei o barulho, o carro está do lado de fora aqui Não escuto o barulho de madeira Esqueve? Na grama? Nunca vi esqueve aqui? Neldonim, Veritas Cabo Militar Não, não, papagaio Não, não, papagaio Nada no defunto Nada na caixa Austin's Kevin na rua Não nasceu ainda Nada nessa caixa também Vamos ver se eu spoto algum sem vergonha ali Lighthouse voltou a ser lighthouse? Como assim? Cara, não nasce mais skeves aqui no chalé, mano Acabei de matar um aqui, pelo amor de Deus Tante vezes que eu já passei aqui hoje Não tenho um fucking skeve aqui nunca, mano Porra O que? Opa! 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 Ae! Dois scavplayers malditos! Dois scavplayers malditos apareceram para me ajudar a completar minha miséria. Que delícia! E nada no cofre de novo. Ae! Andar aqui como se tivesse alguém, né mano? Porra! Duas vezes em seguida abrindo os cofres sem nada dentro velho. Tem uma moeda! Tem uma moeda! Tem uma moeba! Quero café! Nas cadeirinhas, nada de novo nas cadeiras. Tá de sacanagem luteando meu loot! Vagabundo! Ah mano, esses caras são scavplayers, né mano? Eu vou dar uma olhada no lootzinho deles. Vai que tem um cartão da Lebs. Scavplayer. Principalmente se o cara tem uma reputação mais ou menos. Nasce com o cartão da Lebs já. No jeito. Na lâmpada. Motorzinho. Opa! Deixa eu ver. Esse cara aqui arriscou a vida para lutear o amigo. Ah, não tem nada! Cachorro safado! Vou ver no Merim. Dá um Vortex aí, Merim. Na moral, um Vortex pro pai. Vai! Meldonin! Vou até usar essa meldonin aqui. Oh, Deus! Não tem nada! Tem nada! Tem nada! Tem nada! Será que os caras mataram os Rogues aqui da frente? Mano, tive uma idiota Está chegando em mim Tive uma ideia Pra fazer essa missão aqui De matar os caras ali na Mano, se tá nascendo um cavalo ali É sinal que tá com um respawn raro ali, hein, mano Esse respawn aí é novo Isso aí não tinha, não Mano, acho que o esquema Pra eu conseguir fazer essa missão De maneira mais fácil É matar os rogues ali do início E ficar ali Esperando os scavplayers Chegar Porque scavplayers também conta E todos os scavplayers chegam ali Sedentos, babando Ai, tem um lootzinho, tem um lootzinho aqui Truta Sobrou um lootzinho de um rogue aqui Sou muito cachorro Fala, Luke Valeu pelo Prime aí, mano O Bruce quer vir passando ali É o rogue ali Tá mimindo Mataram, mataram o rogue aqui já, hein É, acho que mataram Aí eu preciso matar aqui nessa região, tá ligado? E nasce esqueve normal aqui também Então eu vou ficar aqui Só procurante Daqui a pouco vai aparecer alguém Daqui a pouco vai aparecer alguém Vai aparecer muitos Ah, aquele rogue lá não mataram ainda Ah, aquele rogue lá não mataram ainda Vou deixar sem matar Não tô afim de arrumar briga Não que eu seja ruim Não que eu seja ruim Tenha errado os tiros Peraí, mano Trabalho fácil, parte 2 Matei 13, certo? Eu vou tentar matar ele Pra ver se o de lá conta Ah, tá ligado? Ah Tô achando que ele já tá morto Tô achando que ele já tá morto, velho Você matou na primeira bala Pô, será que eu já tava com 13 então? Ah 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 Guardar um leite condensado E um TP20 Será que tá morto mesmo, mano? Será que eu acho que ele deve tá mesmo, mano? Mas não sei se foi eu que matei O outro ali, acho que eu não consigo ver daqui Aqui em cima não apareceu Nada aqui também Opa, opa, opa Nossa, que bala, pai Não, 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 coisa não Primeira bala foi bonita Deixa eu ver se contou Ah, não contou, ali não conta, velho Tem que ser aqui só, velho É aqui, aqui do lado Aqui na frente É foda Mas eu acredito, rapaziada Vai nascer Só ver se lutear aqui Não é só o raro É, lutear ou não nasceu nada É, já lutearam aqui Pô, lutearam até aqui já, mano Ah, lutearam Hum, a ESA Não, os caras não tinham luteado aqui então E é nessa hora que vai vir um skev aqui É, daqui não Daqui não dá pra ver o corpo do Mano, eu tô achando que o Raider não morreu não, hein, mano E agora não tá aparecendo lá E agora não tá aparecendo lá KZ KZ Ai, GPCON Podia ser um BIT Por que não é um BIT Deixa eu salvar essa ESA aqui Como tu viu esse cara Eu vi o clarão Ele tá atirando E não tá saindo Som aqui, né Não dá pra ouvir Mas eu vi o clarão ali Na escada A outra vez que eu tava aqui Nasceu o skev, mano Nasceu o skev aqui pra trás Mas Mas dessa vez Não quer nascer E nem o skev player, né, mano Nem o skev player tá querendo ouvir Ah, aqui o skev morto já Ai, meu ovo É em cima Mano Tem Raider aqui em cima ainda Ah, nem fodendo Mano, tio Mano Ah, mano Olha o Ah, mano Olha onde o Raider tá escondido, mano E o Raider não morreu, velho Tem um Raider escondido ali, mano Tem um Raider camperando Cara, meu Deus Esse jogo tá horroroso, mano Ai, cara Não é possível, mano Mano É um Raider É um Raider camperando No cantinho No cantinho Um Raider Tem um Raider camperando No cantinho Embaixo do bagulho, velho Cara, isso não Não é possível Um negócio desse, mano Não é possível Olha as coisas que acontecem, velho E ainda eu regaço ele De tiro de M62 E ele não morre, mano Ai, meu pai do céu, mano Como que ele me matou? Ah, beleza Ele me deu três tiros no peito De 7.62 PS Três tiros no peito Um no braço Enquanto eu regaçava ele de tiro Se eu jogasse jogo Eu morreria de susto Ou de raiva É Ai, caralho Não é possível, mano Inacreditante, mano Inacreditante, velho Terminei a missão aqui do Do Skir, pelo menos Vai abrir a missão agora do helicóptero E eu não consegui matar Um filho de uma égua ali, né, mano Fiquei parado, mirando Pra lá e pra cá E a gente não consegue matar, mano É impressionante, velho Não consigo achar o Vertex Só achei um, mano Não acho outro Vertex, cara E até agora eu matei Três Skeves só ali, mano Falta nove Skeves ainda Naquelas cabanas azuis ali Que ele não nasce Caralho, velho Lighthouse Não é para amadores Não é pra ninguém, na verdade Esse mapa, né, mano Que mapa lixo Ah, chega de Lighthouse já, né, mano Já fiz a estrada longa aí Ah, tô feliz já Vamos viver Vamos nos divertir Porque Lighthouse é só pra passar raiva, né, mano Vamos nos divertir agora Vamos fazer outra coisa Vamos caçar o Gluhar na reserva Caçar o Gluhar e caçar os Hyder que falta pro Pro coisar lá Manifes ainda Falta lá E aí Ah, eu devia ter comprado o Rig Alpha. Ah, eu vou multicarregador de 60 mesmo. rau, Donn. ok 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 É ok? É ok? É ok comigo? O que é isso? Na reserva eu preciso pegar os bagulho da velha desgraçada Lá no... Esqueci lá no... Como é que é o nome, mano? No Bispo Branco Preciso caçar o Glohar Preciso pegar as coisas do Bispo Branco E preciso... Preciso de mais alguma coisa, mas esqueci Comer um açúcar aqui Que água eu tenho Pra encher... Sem de água Eu preciso de 60 ainda Bom... Qual a diferença de misturar as balas? É que a bala que a gente põe por último são as melhores balas pra sair primeiro Aí a gente economiza as balas boas Porque muitas vezes você mata os caras já nas primeiras rajadas Se não matar, você já regaça o colete dele E dá as balas que são mais ou menos, vai sair depois e termina de matar Também, muitas vezes, você entra na partida, morre em dois segundos e não dê um tiro É uma forma também de você perder menos bala boa Porque daí você morre Tu levou três cartuchos Ao invés de perder 180 balas boas Eu vou perder só 90 Porque as outras 90 são balas ruins O moderador chinês chegou, a aposta voltou Aê Juan Seja bem-vindo Dá pra colocar chaveiro dentro da DOC? Não, chaveiro não Porra, se fosse assim Você comprava uma DOC só E botava cinco chaveiros lá E tinha todas as chaves do mapa De todos os mapas É muito fácil Desonam Ajeitar a minha cadeira aqui, mano Ajeitar a minha cadeira Eu já cansei de morrer hoje Ajeitar a minha cadeira Ajeitar a minha cadeira Ajeitar a minha cadeira Zê Gohan Valeu pelo segundo, mano O 01 Niux Valeu pelo segundo aí também KZN1TV Valeu pelo quarto Cadê a mochila da postura? Não tô usando mais, não Não preciso mais Você não vê que eu só ando de... Só ando ereto agora? Cadê o Toninho? Tá dormindo Fui ver ele a... Meia hora atrás Ele já tinha mamado Tava de bucho cheio Já tinha cagado Aí agora é mais três horas de... Três horas de sossego Que ele fica dormindo Aí daqui três horas Ele acorda com fome Oi Ixi, meu amor Já me chamo Oi Corrigindo a informação, rapaziada Ele acordou A meia hora atrás E tá mamando Já faz meia hora E já cagou de novo Eu achei que ia ser Três horas de sossego Mas Dessa vez Ele se adiantou um pouco Ele tem quantos meses? Ele nasceu sábado Não, mas aí que tá, mano De tanto ficar com ele no colo Tô ficando com as costas fortes Musculação O tempo todo Quantos quilos nasceu o Toninho? Três quilos Três quilinhos Você não morreu Ai, tô tomando tiro das costas Mano Aquele cara não morreu Com aquele spray Que eu acabei de dar, velho Tem mais um Nas minhas costas aqui Querendo comer O cara não morreu, velho O cara não morreu Nossa, eu matei ele na primeira, meu Deus, que spray maravilhoso, caralho, eu sou muito bom, mano, tinha outro cara, eu morri pro Skab, eu não acredito nisso, ai meu Deus do céu, cara, ai que dia que é hoje esse, mano, que dia maravilhoso, caralho, não é possível isso, hein, ué, eu não matei o cara ali? Tá, fala uma coisa pra mim, munição, mano, contagem de acertos, 12, eu atirei em algum lugar, alguma coisa ali que eu achei que era o cara, ai não era, eu acertei um tiro na cabeça do Skab ali que eu entrei, só dei um tiro, ele morreu, então isso quer dizer que eu acertei 11 tiros, eu acertei 11 tiros naquele cara que eu dei o spray, eu acertei 11 tiros naquele cara que eu dei o spray e ele não morreu, com 11 tiros, o cara tomou 11 tiros e não morreu? É isso mesmo? 393 de dano, eu acertei um tiro na cabeça, tiro na cabeça é 45, o cara tomou 300, o cara tomou 347 de dano, é isso, com 11 tiros, aí o Skab, lógico, me dá um tiro na cara de TCW, é por isso que eu falo pra vocês, pra que eu gastei 100 mil comprando um LAC, pra que compra capacete nessa merda desse jogo? Não tem porquê, tá ligado? Fui de Cural, de Colete 5, capacete, porra, o LACzão, bonitão, paguei 100k no capacete, pra chegar aqui e tomar um tiro na cara do Skab e morrer, desse jeito. 11 tiros, eu acertei 11 tiros no cara, velho, acho que essa é a primeira vez que eu acerto 11 tiros em alguém e a pessoa não morre, acho que o máximo que eu tinha feito, acho que foi 8, 7 ou 8, essa é a primeira vez que eu acerto 11 tiros em alguém e o cara não morre, uma partida de 2 minutos me deixou puto por 3 motivos diferentes, esse jogo é maravilhoso, como é gostoso, como é gostoso jogar Tarkov, que jogo magnífico. Que jogo gostoso, que jogo maravilhoso, que jogo bom, que jogo lindo. Foda-se, não vou usar essa, usar essa M4 não, vou comprar o M4 Standard e fazer a build nova, se tivesse de Miralunga, eu tinha matado o cara. Tum, tira-num, tira, dum, tira, dum, tira, dum, pum, pum, pum. Qualquer O preset do M4 M4, nova meta Pois é, Bruno, cara, é foda Às vezes dá tudo certo também, né, mano Mas geralmente só tá dando errado Hoje só tá dando errado Aí, ó, vou de voodoo Pinto torto Fica com 64 de ergonomia 28 de recoil e 90 de horizontal Muito bom Só que aquela, né, 400k E aí 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 Saudade de sair vivo E aí 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 Obrigado, mano. Tamo junto, tamo junto. Obrigadão. Aí o pênis de 40. Ah, e faltou as presilinhas aqui do lado. Tem que pôr as presilinhas. As presilinhas da ergonomia também. Ué, essa aqui já tem. Ah, tá aqui. Não, pera. Aqui. As presilinhas. Ficou com 59. Ah, tem alguma coisa aqui que tá errada. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui é o Raptor que a gente usa, né? Dá 62. Mas ainda acho que falta alguma coisa. Ah, é o tubo da coranha não deve ser. É, o tubo da coranha não tá o coisa... Tem que trocar o tubo. Tira o tubo e bota aqui de volta. Aí. Aí, agora sim. Não, só deu mais dois de ergonomia. Ah, é por causa que eu tô de pintu torto. Tá certo, tá certo. É que eu tô de pintu torto é mira longa. Senão ia ficar 70, tá certo. Se colocar o... O SE aqui. Aí ele vai pra 70 com a Lobaev. Aí quanto fica? 339 mil. A gente pagou 120. Só que... Sobra essas peças aqui que a gente vende. É, sai mais barato. Sai mais barato montando ela mesmo. Que agora você vende essas peças aqui de volta. Que você tirou até a mira, pá. O carregador. Você recupera 100K. Então. Opa, mais um bagulho aqui. Você recupera 112 mil. Quando você vende as peças que você tira. Então a gente pagou 120. Recupera 112. Então a mesma coisa é a gente ter pago 20K nela. Entendeu? A gente pega a M4 por 20K. Ao invés de pagar 60. E já veio com a coronha, moe. Não tem que comprar coronha, moe. Então a gente tá economizando uns... 45 na arma. Eu economizo uns 60 mil. Ué. Cadê meu carregador? A arma que eu montei roubou o meu carregador. Acabou com o meu trailer. Obrigado, Bergano. Ai, mano. Finando 9.1. 14º mês aí. Olá, olá, meu parceiro. Tamo junto. O preset todo da 20K? Não, não. Você não entendeu. É assim, ó. É que aquela troca... Você paga 2 Pro Kill e pega aquela M4 semi-pronta ali. Tá pronta, né? Com um monte de lixo ali, mas tá pronta. Então você troca 2 Pro Kill na M4, certo? Só que aquela M4... Você vai desmontar ela e colocar as peças que você quer. Aí as peças que sobrou, que veio naquela M4, você vende de volta pro mecânico. As peças que você vai vender pro mecânico, dá 110 mil. Tá ligado? E as peças que... E as peças que você... E as peças que você... As peças que você comprou, vai ser as mesmas. E ainda você tá comprando ali uma... Ainda tá ganhando a coronha. Então você tá pagando 10 mil no M4. Ao invés de pagar 60. Ah, não é meu Quiranas, porra. Ué, se tá ali o bagulho pra gente fazer... Pô, a gente economiza ali uns 60 mil na arma. Não, e sem contar ainda pra cachorrada que... Pra cachorrada que não tem acesso a comprar a coronha, a moia e a borracha. Ali você consegue a coronha e a moia com a borracha. É, 60 a cada aí, dá pra você ir comprar as munições. Vou botar o bagulho pra carregar. E que é, gordinho, que você tá olhando desse jeito aí, hein? Vai começar a minha partida. Na próxima eu vou aí olhar o pacote. Esse dá tchau de mão fechada. Melhor mesmo é fazer a troca e usar assim mesmo. 50 de recuo, a ergonomia já tá ótimo. Se você é cachorro... Se você é cachorro todo fodido e precisa fazer alguma missão de M4, beleza. Mas... Não tem nem comparação, né? Uma M4 com 28 de recuo, 90 de recuo horizontal. Com aquela M4 fedorenta ali, né, mano? O recuo é o dobro. É o dobro de recuo, mano. Tá procurando o Glu-Glu ainda? Pô, pior que essa vai ser a segunda raid na reserva agora, mano. A gente precisa matar a Skaver no subsolo... Matar o Glu-Harr... Matar a Ryder... E pegar os bagulhos da velha... No... Lá no prédio da saúde. No Bispo Branco. Essas são as missões. Tem alguma M4 pra cachorro? Essa aí que eu... Essa aí dá troca. Tu pega ela e usa do jeito que vem. Sai 120 mil. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. 1... 2... 3... Que mentira, mano. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. E é assim que a gente mata vagabundo em 3 segundos de round. Nossa, que bala na cara que esse moleque tomou agora, mano. Puta que pariu. Tchau, tchau. Mano, eu achei que os tiros estavam vindo das costas. Primeiro. Porque eu cheguei aqui, botei a coisa, ele começou a atirar, aí parecia que eu estava tomando tiro das costas. Podia ter evitado todo esse transtorno se eu tivesse acertado os dois tiros na cara dos caras. Mano, que som é esse? Miniquita, pelo amor de Deus! Ai, mano. Não é possível isso, cara. Ai, caralho, mano. O som está lá na esquerda, lá, mano. Eu olhei para lá, não tinha ninguém, mano. Falei, como assim? Não tem ninguém aqui, mano. O cara está ali na frente, velho. Ai, mano. Que agonia, cara. Esse jogo, velho. Morro com um cara de chumbo grosso. Porque eu sou nesse jogo, lixo. Ai, meu filho está dormindo. Ai, meu filho está dormindo. De boa, rapaziada. De boa, de boa, de boa. Suave. Suave. Nossa, essa troca aqui é muito barata, mano Cinco fitas, um alcali Fita não tá valendo nada Não tá valendo nada Não tá valendo nada Vou lá Não tá valendo nada 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 Jairo Richard Interessante Não tá valendo nada Ai meu filho Correr Correr pro subsolo Chegar primeiro Chegar Não tá valendo nada Não tá valendo nada Ah, ele já tinha Ah, ele já tinha ligado Ah, ele já tinha ligado aqui Não tá valendo nada Não tá valendo nada Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu já vi Eu já vi Eu já vi Eu já vi caras Eu já vi caras sendo humilhado Agora, porra Igual isso aí é raro, viu rapaziada Tem que apreciar A humilhação Que esse cara acabou de passar E aqui Que esse cara Não tá valendo nada E aí 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 Oh, Skav. Tchau. 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 Acho que tinha visto alguma coisa Fazer a missão Caramba, é um temos tático Não tem esse barulho que eu vou ouvir Vamos tocar uma flashbang em mim aqui Não tem esse barulho Tem uma seringa aqui, nada, velho Tá bem, tá bem Parei Tô na mesma O cara acabou de atirar silenciado aqui do meu lado, velho Já tinha ouvido barulho de mato Tchau Cai no buraco do teto sem querer Ajuda config dos gráficos Dito exclamação config Copia minhas config É burro Foda aí, rapaziada Foda Pegaram o alarme Foda 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 Vamos lá. Vamos lá. Ai meu boneco, perdão, perdão, perdão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Levo um ou dois, levei dois. Levei dois, mas era três caras, mano. Tavam os três caras ali parados, igual uns bot. De scaven player me esperando. Bem na hora que eu ligou o alarme, eu falei, pô, os caras vão estar distraídos lá pro outro lado. Mas não, tinha três caras no meu percurso. Bem na hora que eu tô no aberto, os caras aparecem, eu ali, eu fiquei quanto tempo mirado, quanto tempo eu fiquei mirado ali, mano? Pô, eu mirei ali umas cinco vezes, no mínimo, na estação de trem, mano, e não vi nada, e não vejo, e não vejo, e não vejo, e não vejo. Aí a hora que eu vou, fui pelo caminho safe ainda. Eu fui pelo caminho safe ainda, tá ligado? Não, vou aqui pelo caminho safe. Tem três caras no aberto. Pô, é muito azar pra um cara só, mano. Vai se fuder, mano. Na moral, velho. Tomar no meu ânus. Alguém sabe de uma lanterna que não esteja bugando na MP7? Ou todas estão bugando? Acho que pode ter BL mesmo. Tumã terrasco. A parte de AP Zuckerberg have foram desfegadas. Da parte de infecまぁ de aparel delightful. Tumã terrasco. Tumã terrasco. Tumã terrasco. Tumã terrasco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, se foder, mano. Sempre dá errado, sempre dá errado. Porra, dá uma folga, mano. Só uma vez. Dá uma folga pro pai. Uma moralzinha. Vou ter que de novo pegar o Jornal da Velha, né? Ah, que merda, velho. As bala. E o foda é que eu não consigo fazer nada do que eu preciso fazer, mano. Não consegui matar a Skev no bunker, não consegui matar a Raider. Eu tô matando dois caras. Toda partida eu mato dois players, pelo menos. Só que não consigo matar o Skev. Não acho o Gluhar. Não consigo pegar o Jornal da Velha. Não mata o Skev. Ah, que pariu, mano. Se estivesse morrendo e fazendo pelo menos parte das missões, pá, matei dois Raider aqui e morri. Matei três Raider e um Skev ali e morri. Mas não, a gente não tá simplesmente fazendo nada, velho. Tô só matando vagabundo aqui pra fazer uma graça e não tamo progredindo, tá ligado? Isso que é frustrante. Eu não achei o Virtex, não achei o VPX, não achei nada na Lighthouse. Na Lighthouse, a única coisa que eu consegui fazer foi matar os Skev na rua. Matei um Skev no chalé. Não tá rendendo hoje, mano. Não tá rendendo. Devo ter feito umas duas missões só hoje. Não, fiz três missões. Subi no telhado da Light. Subi no telhado da Light. Ah, achei a seringa do Peacekeeper. Fiz as amostras. Matei os Skev na rua da Lighthouse. O que mais? E matei os Skev lá na Uds, tá ligado? Quatro. Fiz quatro missões hoje em quatro horas e meia. Quando aparece Ryder. Na reserva são duas possibilidades. Ali no bunker, onde eu matei o cara ali no começo. E ali fora, onde estavam esses Skev players aí. Lá na estação de trem, a hora que liga o alarme. Só que, nas duas vezes que a gente foi lá embaixo, os Ryder não tinham nascido. Porque tem essa também. Eles não nascem toda... Eles não nascem toda a partida. Eu acho que deve estar o respawn deles, considerando o tanto de vezes que eu vou ali embaixo, o respawn deles deve estar nos 20%, 30% só. E quando eles nascem, eles nascem em três, no máximo quatro. E eu preciso matar cinco na missão. Até agora eu não matei nenhum. Desde que eu libere essa merda da missão. Fala, Sade. Estou atrás dos Ryder até hoje? Pois é. Que level tem que estar para montar um MP7 assim? Para você conseguir comprar o silenciador e o carregador, é level quatro no mecânico. O que achou do Arena? Promissor, né mano? Promissor, vamos ver. Eu não estou botando muita expectativa, não. Até porque a chance do Nikita fazer merda é muito grande, né? Ele só faz merda. Não sei como o Nikita conseguiu fazer esse jogo ainda, mano. É que na verdade esse jogo, o cara ele teve a ideia brilhante, né mano? De fazer o Tarkov. Só que é um jogo que ele vai acrescentando coisas e ele vai cagando no caminho, tá ligado? Ele só faz merda. Só decisão merda. O jogo podia ser muito melhor, tá ligado? É um jogo maravilhoso? É um jogo maravilhoso. A ideia é maravilhosa. É um jogo maravilhoso. Podia ser muito melhor. Podia ser muito melhor. Quase que eu acerto a cabecinha dos dois. Podia ser muito melhor. 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 Vamos lá. Vamos lá. Ah, mano, eu não acredito, velho. Onde tá esse Ryder? Eu não vi, mano. Ah, é a hora que nasce os Ryder, eu morro, mano. Eu não acredito nisso, velho. Na esquerda? Eu não abri o pixel pra esquerda, mano. Ah, meu Deus do céu, mano. O Ryder devia estar em algum lugar escondido ali que eu não consegui ter visão. No escuro, porque eu não tenho lanterna, porque eu tô usando a porra da... Eu tô usando porra de laser, porque não dá pra usar lanterna na MP7, porque tá bugado. Porque o Nikita resolveu colocar a sombra na MP7. Tá vendo? Não era player, não. Era Ryder, porra. Era player. Então eram três players ali. É que os Ryder também chama esses... Os Ryder também tem esses nomes, assim, Jefferson. Jefferson, alguma coisa assim, tá ligado? O que apareceu ali que eu matei era player ou era Ryder? Tava com o botão de denunciar era player. Meu Deus, eu tinha três players ali, mano. Eu achei que era Ryder, por isso que eu abri daquele jeito. E quando eu taquei a granada, eles gritaram. Aí eu achei que era Ryder mesmo. Turan, 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 turan. Eu vou tentar outra lanterna, mano. A balde, a balde é muito igual. Acho que eu vou tentar de bal. Vou ver se a de bal tá bugando. Acabando meus coletes. Eu tô acabando tudo, porque eu só morri hoje, mano. Meu Deus do céu, eu vou lutear nas streets. Pobreza. Foi a noite inteira só morrendo. Ah. Tudududududududududududududu. Minhas FMJs Tá acabando Tinha que comprar mais Ué, tá sem estoque no Peacekeeper? É Wake up Wake up He wanted to 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 Eu... Cri... Moringa deserta To die Acho que ele estava deitado Capaz, capaz, está deitado E ali escuro, não dá para ver nada I... Cry... Moringa deserta To die I... I... Alguém manja como troca de volta para a arma rapidamente depois de ter começado a usar uma cura? Não consigo achar em lugar nenhum É... Não é rapidamente, né? Você tem que cancelar a cura e trocar para a arma Aí... É só você apertar o botão de mirar Quando você está curando Ou quando está fazendo cirurgia Aí você vai cancelar a cura Ele vai cancelar e... E vai coisar Aí você pega a arma de volta Mais rápido do que você terminar de curar ou terminar de fazer uma cirurgia, né? Como consertar a arma em rádio quando ela trava? Shift... Shift... L... Não... L e Shift T É só você lembrar que meu nome é Luiz E eu sou um tesão Então você vai apertar L de Luiz e Shift T Que é como você vai escrevendo tesão Crying or in the desert to die Não... Çok simples Seria uma bota Não... 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 Deve... 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 Tchau, tchau. Não vou pôr o clipe não, se eu pôr o clipe eu vou... Vai bugar meu jogo. Acabei de reiniciar. Não, mas uma forma também pra resolver esses problemas assim, ah, não sei o que, a arma tá travada. É só você parar de ser cachorro e ficar usando essas armas quebradas de skeve, que daí a arma não trava. Já parou pra tentar essa alternativa? Agora... Seus fedorento... E o Vertex nada ainda, nada ainda do Vertex, mano. Joguei umas 3 horas de Lighthouse e aí eu desisti. Não achei Vertex. Não achei o VPX. Minha preocupação é só o Vertex, mano. Porque o Vertex é da missão do Peace Keeper que libera a missão do Papai Smurf. Então tá travando a minha missão. A do Mecânico é a do VPX. O VPX eu consigo... Fazendo a missão de matar o Sturman lá na Uds. Ainda tem a troca MP7 igual a sua no Mecânico? Sim, tem. Ainda tem. Paulo Henrique. Valeu pelo sub aí. Paulo Henrique e Fedorento. Tamo junto. O Cookies tinha dado sub aí. Tinha dado o Prime aí também. Valeu. Marcos Poço é bom. Valeu aí pelos 11 meses. Bruno K. Deu sub de presente. Valeu, Bruno K. Chorremis também tinha dado sub aí. Segundo mês. Valeu. E o DNVK. 1999, oitavo mês aí. Valeu, Fedorento. Tamo junto aí, rapaz, hein. Agora vamos destiltar, né, rapaziada. Jogar umas na Streets. Fazer uma grana. Rapidola. Muito obrigado, ó. PMJNL1. Obrigado, mano. Valeu pelo sexto. E aí E aí E aí Mas Nikita, me dá meu Bitcoin. Nikita, 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 não tem nada no quarto Nikita, Nikita, o quarto tá vazio Nikita, o quarto de chave, eu gastei uma chave aqui Nikita, vamos relaxar, vamos relaxar rapaziada, é pra relaxar porra. Valeu, tamo junto Drikzão, Flamengo, coé coé. Ah, anelzinho de caveira. Nada na maconha, maconha podre essa. Ah, anelzinho de caveira. Olha na mala, que mala? Tem respawn na mala? Aqui do quarto? Tem alguma mala aqui? Tô vendo mala nenhuma aqui não. Tchau. 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 Nossa, uma DV vermelha Um carregador de mp7, não, mas é de 30, tá com subsonic, fed Ah, vou no respawn novo de Bitcoin aqui também, né mano Parte da expansão Isso, mano Fui lootear, fechei a porta e looteei ao mesmo tempo Como assim, cara? Nem sabia que isso era possível Nem sabia que dava pra fazer isso Ai, que jogo lixo Ah, pra quem não sabe, aqui é o novo quartinho Pode nascer munchine aqui, eu chamo munchine aqui ontem Aí nasce açúcar aqui Suco, sucozinho Aí aqui, ó, respawn raro embaixo do rádio E aqui nessa caixinha Aí pegamos o papagaio Comida aqui também Acho que é só isso Ah, e não precisa de chave, né Essa é a parte boa Ó, frango petal E aí Arigando aqui Seja só Claro, não precisa de chave É só isso Ou não precisa de chave Calma, carregando aqui Ombro com a copa Ombro com a copa Sai, ó, cara Eu acho que eu acho que A doutor com a copa Ó, então Ledex na academia não vale o risco Não, porque eu nunca achei Ledex lá Ledex é a maior Uma farsa da história Olha os outros que acham Eu não acho nunca Eu não acho que eu não acho Furadeira Um diarinho, mais uns dólar Essa fita não está valendo nada As peças sobre essa lente de metal Estão valendo alguma coisa? Está valendo quantos aqui? Está menos de 10k? Sério? Sede Fita branca também não está valendo nada E as porcas também não está valendo nada Capacitor também não Isso aqui também não Não está valendo nada Vim aqui pegar meu ledex Pronto, estão felizes? Puta em, puta em black Mano, será que o Skev correu? Meu Deus Ah, como que isso não pegou na sua cabeça, mano Ah, as mina Meu Deus, quase que eu me matei agora Meu Deus Quase que ele entra ali Isso aqui está aberto por quê? Não, 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 não O que porra é essa na tela? É a lanterna do Nikita Agora tá desse jeito aqui Maravilhoso, né? Patrink Adrenalina ali atrás? Ali atrás aonde? Uh, caralho, tinha mesmo Trimada ousada Ai, que susto, mano? Tchau, tchau Tchau, tchau Essa porra desses varal aqui não dá pra enxergar mais nada aqui em cima Ouvir tá uma pica, né? Tchau, tchau Vinte e cinco raios caçando taguila Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 e esses escrevinhos, por aí é bom de achar é o escrevinho ali de cima né mano, só pode né Sátio hoje tem que estar com a cove Sátio hoje tem que estar com a cove Sátio hoje tem que estar com a cove A boca A boca Vou torcer para o Uber que está aí agora A gente já extrai, ganhou uma reputação Joga esse isqueiro fora Ah, o isqueiro é 12k, mano Na velha vagabunda, eu ocupo um slot só O serve O que eles estão fazendo aí dentro, mano? Mano, o que esses caras estão fazendo aqui dentro? O cara estava ensinando um amigo Só pode Agora eu posso largar os isqueiros Tem coisa mais valiosa Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Essa MP7 é bem honesta Cara Nunca vi ela passar na perna em ninguém, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Não, não, não. Ah, extrai na damage, que delícia. Não sei se eu matei. Dropou o pente, dropou, porque tá cheio. Mas eu que não vou parar ali no meio do aberto. Pra brigar com o cara. Tô na bela da minha extração, cheio de loot. Eu que não vou brigar com esse cachorro. Matamos dois cachorrinhos ali, coitados. Eu não ia parar de fumar. Você não ia cuidar da sua vida? Falei que vou parar de fumar depois que eu emagrecer. Eu não emagreci ainda? Tô emagrecendo. Tô emagrecendo. Tô na bela da 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 da. Tchau. Vou dar praia, ao invés de cantar a música O que vocês acham? Bota essa bala nova aqui J.T.S.P. Fedorenta Bota as paradas pra vender Rapidola Ai mano Deixa eu pegar as coisas semelhantes aqui das caixas Eu boto pra vender em broco O que que eu separei ali pra vender? Acho que não tô vendo mais nada aqui A ferramenta médica A ferramenta médica A ferramenta médica Eu preciso de três oftalmopica Na missão Aqui Deixa os três aí e vende o resto Aí Dezinhave Dezenove Nove 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 C.P.O.F.A. Trinta e sete 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 Kit transfusão Vinte e três Vinte e três Nove 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 O fitalmopica Oito oito Nove 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 Anel de caveira Meia nove 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 Trava o mercado Enquanto isso eu vou vender os bagulho da velha Ovo Isso aqui 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 Bugou Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui Beleza Ferramenta médica Putz, ferramenta médica caiu de preço já, hein, mano Relézinho 36, 888 Quanto é que tá a morfina No mercado, 16 É, o mesmo preço que a velha paga Começa a vender pra velha, então Aproveitando que eu só faço pro hospital agora mesmo Mano, foi o que eu acabei de fazer Caralho, Botino Tá querendo ensinar o professor, mano Eu acabei de fazer isso Eu literalmente fiz isso Você não viu? Tu tá de sacanagem com a minha cara? Não sei se tá de brincadeira Deixa eu ir te mi E... E aí Nossa, faltou os bagulho aqui, mano O cartão da Labs da velha também Tô esquecendo Velha desgraçada Tarefas Aqui, mais um cartão Só falta dois agora Que delícia Meu cartãozinho preto da Labs chegando Fizemos já uma graninha Da boa Mais 500 DAW aqui, ó Daqui 13 minutos Você zeta o psiquíper A gente precisa comprar FMJ, hein, mano Pra acumular Ah, faltou adrenalina Fala, Skip, Fedorento Ixi, agora é só a morte mesmo Tá 100% esconderijo Não, 100% não, né Mas Gastei 5 milhões Gastei 5 milhões ontem de ontem E gastei mais 5 milhões ontem Todo dia tá indo 5 milhões Tá quase tudo level 3 Tá quase tudo level 3 Mostra aí pra mim Vezes quando ele de novo Disseram que tem academia Sim, tem academia Pra você fazer os exercícios lá E upar a força do boneco E a resistência Eu não fiz até agora Porque eu tava com preguiça Porque eu tenho preguiça De fazer academia Até no jogo Na próxima eu te mostro Você não está 50 em tudo Esses dois pegam 50 Ah, pegar não Tá maluco, pô Resistência e força Demora pra caramba, filho Não sei como era Na sua época, né Mas agora Demora pra caralho Estense e força Era os primeiros que pegavam Junto com a comida E aquele de levar tiro Saúde, né Não, a comida Comida é o que mais upa rápido Acho que eu nem cheguei Nos 50 ainda na comida Mas não cheguei Nos 50 ainda não Mas resistência e força Você upa no máximo Nove décimos Por hide Isso Isso se já tiver Com o filtro lá, né A gente já fez as contas São oito pontos Tipo assim Tipo assim Depois do level Até o level 10 É rápido Porque primeiro Você precisa só de 20 pontinhos Aí depois de 30 Até o level 10 Aí se chegou no level 10 De resistência e de força Você só consegue upar Se não me engano É oito ou nove pontos Por hide Se você Se você focar nisso, né Porque às vezes Você entra na hide Já com sobrepeso Você já não consegue upar resistência Por exemplo Já não upa nada Aí tipo assim Cada nível São 100 pontos E por hide Você consegue upar No máximo 10 Tá ligado? Estourando Então você precisa de 10 hides É... 10 hides No mínimo Pra upar um nível Isso depois do level 10 Ou seja São 40 São 40 níveis Vão ser No mínimo 400 hides Pra chegar agora No level 50 Da força resistência É no mínimo 400 hide agora Vou upar tudo na arena Pois é Não sei como é Que vai funcionar Isso aí não, mano É, tem que ser 400 bem jogada Igual o Comodoro falou E carai Comodoro saiu da moita Pra falar Isso sem academia Sem academia Mano, mas tipo assim Eu tô... Os 400 é... Imagina assim A situação ideal Você não morreu Em nenhuma das raids E conseguiu Entrou na raid Você entrou na raid Sem sobrepeso Ah, tipo aqui ó Meu bonequinho Não tá com sobrepeso Não tá com sinal de sobrepeso Lá, tá ligado? Então o que eu correr Aqui agora Eu vou upar de resistência Só que a hora que chegar Nos 10 pontos Ele para de upar Eu tenho limite Tá ligado? Então agora Eu tô correndo aqui Vou até mostrar pra vocês Habilidades Resistência Eu tô nível 14 ainda E força 18 Ó, tá 45.2 Aí eu vou dar um corridão Aqui até acabar Até acabar o... Até acabar o... Meu fôlego Tá 48 agora Tá 48 e eu já tô com o sinalzinho vermelho Já no upo mais Ou seja Sem o filtro Tá dando pra upar Três pontinhos só Acabei de upar Três pontos E já tá com o sinal vermelho Sinal vermelho Significa que você não vai mais upar Na hora de ter essa raid Tá ligado? Ou seja Nesse ritmo aqui Eu demoraria 1200 raid pra upar Opa Tem um bitcoin escondido aqui É um veritas Deixa eu ver se não tem mais nada escondido Né, mano Sinal vermelho dá metade de SP? Não, não é metade É Bem menos É quase nada Tá ligado? Você tem que correr Tipo, ó Eu vou dar mais um corridão Pera aí Eu só vou marcar aqui Ó, 48.1, né Vou dar mais um corridão Aqui agora Esqueci de ir pro outro quarto Já aproveito a corrida 48.9 Vou pôr menos de um ponto E agora se eu continuar correndo Tipo, eu upei 0,8 Se eu continuar correndo Eu não vou, eu não vou upar 0,8 Eu vou upar menos ainda Porque vai diminuindo mais ainda Tá ligado? Tá cada vez menos Ô, nada na maconha, mano Maconha ruim é essa, hein Essa maconha não era da boa, né, morgão? Ah, será que essa é a mala Que o menino tava falando da outra vez? Um respal raro ali mesmo Um rolequinho Ô, e aqui tem combustível sólido Leite condensado, mano God 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 Só mais se quiser Cara, eu não quero ficar exposto no vidro no Nikita Deixa eu lutear aqui, velho Ah, beleza Deixa eu lutar aqui 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 Xalala é minha pica O mais fácil achar cartão da leves no SCAV quando é SCAV Player Quando é SCAV normal, assim é muito difícil ver Eu não quero perder tempo, senão eu vou perder meus loots Isso aqui não é aberto, pelo que eu me lembro Eu vou perder tempo Eu vou perder tempo Eu vou perder tempo Um whisky deitado? Eu nunca tinha visto whisky deitado Mais um rolequinho Nada aqui dessa vez Ah, o vodka Take my money, take my sensation Aqui não tem saída Academia Academia Eu nunca tinha visto Eu nunca tinha visto Um whisky deitado Eu nunca tinha visto Que tem que pegar Eu não tinha visto É Ledex não vem, o Ledex não vem, rapaziada Coala, valeu coala pelo terceiro mês aí, Fedorento Boa noite, boa noite Boa noite É só em mim, mano É um esquerdo? Não, né? Boa noite Não devia ter tentado O cara tava cravado já, tentei dar um pique no reflexo Ah, que merda, mano Era dois caras, tinha um cara no prédio esse cara aí Aqui foi... Aqui foi... Aqui foi... Fui burro, mano Lindo Mark Aqui... 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 Aqui...